Muito bem, iniciando então o nosso estudo de hoje, dia do livro dos espíritos, livro segundo, mundo espírito ou dos espíritos, o nosso novo capítulo de estudo, é o capítulo número 8, que trata da, deixa um instantinho aqui, que trata da emancipação da alma e o item que nós vamos estudar inicialmente, o item número 1, o sono e os sonhos, a partir da questão número 400. Então nós concluímos no nosso último encontro, o capítulo número 7, que falava sobre retorno à vida corporal e analisamos todas as situações, todos os aspectos que envolvem uma reencarnação. Então após reencarnado, lembrando que no capítulo 6 Kardec falava sobre a vida espírita, como é a vida do espírito no plano espiritual, no capítulo 7, como é para o espírito vir para o mundo físico, e estando aqui no mundo físico, no capítulo 8, como é a relação do espírito encarnado com o mundo espiritual, na liberdade parcial que ele desfruta, de que forma que se dá essa conexão com o plano espiritual. Então nós vamos estudar o sono e os sonhos, visita espírita entre vivos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla vista, e depois Kardec traz para nós aqui um resumo desses três últimos itens do sonambulismo, da êxtase, do êxtase e da dupla vista. Então, iniciando aqui nesse primeiro capítulo, nesse primeiro item, o sono e os sonhos, nós vamos aqui entrar num campo bastante interessante e também bastante enigmático para nós, porque os sonhos até hoje continuam sendo um grande desafio para nossas ciências, para entender exatamente onde ele surge, de que modo ele é produzido e o seu significado. Não o significado literal da história que foi vivenciada por uma pessoa, mas qual é o significado para o indivíduo, em termos de produção mental. Então, nesse nosso item, nós vamos estudar então, a princípio, a visão espírita, ou espiritual dos sonhos, mas nós sempre temos que considerar outras experiências vivenciadas durante o sono, que não são experiências espirituais, mas sim reflexos daquilo que o espírito traz em sua mente, daquilo que o espírito vivencia no seu cotidiano e acaba refletindo depois, durante esse momento de descanso do corpo físico, já que a mente se mantém ativa. Então, e quando se fala também sobre sono e sonhos, não é o caso nosso, mas nós encontramos neurocientistas que falam de um modo bastante técnico do que é o sono exatamente, os vários estágios do sono, o movimento rápido dos olhos, que é ali uma característica de um determinado estágio, de uma profundidade de sono que o indivíduo vivencia. Então, eletroencefalogramas que são produzidos, clínicas especializadas em sonos, para poder saber exatamente de que forma que um paciente passa por esse momento, se há um sono tranquilo, se há um sono agitado, se tem perturbação do sono, se tem paralisia do sono, durante esse período de sono. Então, não é o nosso caso, isso demandaria um conhecimento técnico que não apenas não tenho e também não interessa para nós com essa profundidade. Mas para quem quiser ter um conhecimento melhor, é só procurar vídeos de profissionais da área de saúde, que tratam desse tema. E aí, então, vai ter ali algo mais especializado, mais específico. Mas, quando nós falamos de sonhos, então, nós temos, GNG, geralmente, né, são três aspectos diferentes que podemos abordar. Inicialmente, nós temos o sono, o sonho, como um reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, isso é muito fácil de observar em crianças, né, basta você levar a criança para uma festa, para um clube, para um local onde tem ali muita agitação, muita brincadeira, muita correria e tudo mais, e observar essa criança durante a noite, né, ela praticamente vai continuar vivendo isso durante aquele período em que seu corpo vai descansar. me recordo quando eu era criança, quando nós íamos, então, para o litoral, passava o dia inteiro no local onde tinha piscina e ficava brincando e tal, à noite parecia que estava flutuando na cama também, né, então dava aquela sensação de estar dentro da água ainda, né. Então, são muitos os estímulos que nós recebemos do nosso, do mundo exterior, que acabam depois refletindo na nossa mente. Às vezes um filme que nós assistimos, às vezes um ambiente que nós frequentamos, um assunto que nos traz algum tipo de impressão, seja uma impressão positiva, no caso de um momento de euforia, de alegria, ou então um momento de grande preocupação, de aborrecimentos, né. Então, tudo isso vai ficando impresso na nossa mente durante a noite, então, naquele momento em que nós estamos relaxados, é natural, então, que a mente resgate essas imagens e essas lembranças, né, e depois produzam ali um determinado contexto, né, que nós não sabemos como isso é produzido, né. Então, até é interessante porque nós temos que estar, assim, absolutamente relaxados e sem a preocupação de querer conduzir a história. Porque, geralmente, quando a gente tem essa preocupação e você quer interferir, acaba acordando, né. Então, são raras as pessoas que conseguem, de alguma forma, conduzir-se durante o sono. Então, geralmente, é o sonho, durante o sonho, né, é o sonho que acaba nos conduzindo. Então, esses estímulos do mundo exterior acabam, então, provocando sobre nós um efeito. Nós, então, guardamos isso na nossa mente. Um outro tema importante, também, a respeito dos sonhos, trata-se exatamente dos conflitos psíquicos que uma pessoa traz. Freud teve uma, 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 dedicou-se, né, ao estudo dos sonhos, né, principalmente dentro do campo da sexualidade, né, porque ele sempre dizia, né, que os conflitos sexuais faz com que, fazem, né, com que nós tenhamos vários tipos de conflito na nossa vida. Seja na nossa relação familiar, seja na nossa relação matrimonial, seja nos sentimentos que ficam contidos. Então, tudo isso gera em nós uma série de distúrbios psíquicos que acabam interferindo na nossa vida, fazendo com que nós não tenhamos uma vida saudável, né, por causa dessa interferência no nosso psiquismo. Então, Freud afirmava que os conflitos íntimos que nós trazemos acabam, de alguma forma, se refletindo durante os sonhos, né, sendo esses como se fossem uma, como se fossem uma válvula de escape da mente de um indivíduo. Então, transmite ali uma mensagem, né, inclusive os sonhos, né, as experiências oníricas, como nós chamamos, elas acabam também sendo ali objetos de, daqueles que gostam de trabalhar com adivinhação. Então, eles imaginam, né, que o sonho transmite uma determinada mensagem. Essa mensagem, então, pode ser para o indivíduo, né, uma predição de algo que está por vir, uma mensagem de algo que ele precisa fazer. Então, teve até muitas histórias de pessoas que sonharam com números de loteria e depois jogaram, umas ganharam, outras não ganharam, né, então, isso também acaba sendo uma produção da nossa mente, né. Então, no caso desses conflitos íntimos, então, Freud fazia aquele trabalho da psicanálise exatamente para poder explorar esses conflitos e fazer com que o indivíduo começasse, então, a se equilibrar emocionalmente, psiquicamente e, por consequência, né, os seus sonhos trariam, então, uma mensagem mais equilibrada. Então, nós vimos que, no primeiro aspecto, nós temos a inferência do mundo exterior no nosso psiquismo, no segundo nós temos a interferência, né, do, melhor, o nosso conteúdo psíquico acaba também gerando essas imagens, inclusive, como eu falava agora há pouco, as experiências sonhos oníricas também se tornam objeto de interpretação. Então, nós temos livros que tratam da interpretação de sons. Se você sonha com cabelo, por exemplo, né, assim diz a tradição popular, se você sonha com cabelo, significa morte, se você sonha com cobra, significa traição, se você sonha com morte, significa transformação, né. Então, tem vários simbolismos que são apresentados para tentar interpretar o significado dos sonhos, como se, né, o nosso psiquismo estivesse transmitindo, então, uma determinada mensagem. E aí, então, aquele que consegue fazer uma leitura reta dessa mensagem, então, ele fica muito, é, se torna uma personalidade, né. Ontem mesmo foi interessante, eu assistia a um, a uma série que falava sobre a história da Inglaterra na época de Henrique VIII, né, no século XVI, Washington, bom dia. Então, na época do século XVI. Então, Henrique VIII teve um sonho, né, porque ele se tornou rei porque o irmão dele mais velho havia, havia morrido, então, ele acabou assumindo o trono. Então, era o pai, que era o rei, e dois filhos. O primeiro filho seria aquele que era o herdeiro legítimo do trono, e Henrique VIII seria ali o segundo filho, se tornaria apenas ali um príncipe, né. Então, Henrique VIII, depois que o pai morreu e o irmão mais velho morreu também, ele assumiu o trono, já há 20 anos que ele se encontrava no poder, e aí, então, ele teve um sonho, acordou apavorado, e aí, foi chamado, então, né, aqueles que eram seus assessores foram chamados, e aí, então, ele contou o sonho, que ele sonhou com o irmão dele, que veio falar com ele do mundo dos mortos, e ele se encontrava muito pálido, mas ele não conseguia entender exatamente qual era a mensagem que o irmão desejava transmitir. E aí, então, um desses sábios, né, assim como aconteceu também na própria Bíblia, né, que nós tivemos ali, Daniel, se não me engano, que era um dos profetas, né, que fizeram essa interpretação, aí, então, esse, um dos sábios, que eram os assessores de Henrique VIII, vendo aquela cara pavorosa que ele tinha, né, exatamente, exatamente, tic-tac, vendo ali aquela cara apavorada, né, que ele apresentava, e aí, então, ele começou a fazer uma leitura do sonho. Ele falou, mas o que o meu irmão quer comigo? Será que ele deseja acabar com o meu trono? Será que ele deseja me destruir? Será que ele vem me cobrar alguma coisa? E, então, aquele que era o sábio próximo a ele disse assim, olha, nós podemos ver que o seu irmão veio para dizer que agora é hora de a gente se tornar um estadista, se tornar o rei da Inglaterra, porque você vai ter muitas decisões importantes para tomar, e ele veio chamar a sua atenção para que você cuidasse do seu trono, porque ele não pôde fazer, então agora é sua responsabilidade, e ele veio reforçar isso para você. Aí, então, o rosto do rei acabou depois, né, se clareando, e ele viu, então, se tornando mais convicto com o trono que ele ocupava, e não mais aquela preocupação de ter alguém cobrando. Então, nós vemos assim que são muitas as histórias que trazem interpretação de sonhos para tentar entender o seu simbolismo. E, realmente, como dizem os psicanalistas, muitas vezes a nossa mente apresenta de alguma forma algum tipo de escape daquilo que acontece no nosso psiquismo, só que não chega para nós, o nosso cérebro não consegue interpretar de um modo claro. Então, há necessidade de analisar esses simbolismos. E, aí, no caso de uma psicanálise, é feita, então, uma anamnese com o paciente, para que ele analise toda a sua vida, toda a sua história, para depois, então, ele tirar as suas conclusões, e não simplesmente pegar ali uma imagem, né, sonhei com tal coisa, o que significa isso. Então, no caso da psicanálise, é feito algo muito mais profundo, mais cuidadoso, para tentar, através do sonho, nesse caso, extrair alguma informação que possa ajudar o paciente a se reequilibrar. Então, na terceira forma, como nós analisamos, e isso acaba não sendo valorizado pelas nossas ciências, obviamente, né, porque, conforme nós já falamos, a ciência não tem como tratar de nada especificamente do mundo espiritual, se ela não crê na existência do espírito. Então, existe uma diferença muito grande entre você utilizar a espiritualidade para fazer com que um paciente tenha uma vida saudável, e você acreditar no espírito, que é objeto de fé, daquilo que ele conhece, né, daquilo que ele acredita como parte de suas crenças. Então, a ciência, nesse caso, ela não considera esse terceiro ponto dos sonhos, ou essa terceira abordagem dos sonhos, exatamente porque o espírito não é algo considerado por ela. Então, portanto, né, não leva em consideração, por mais claros que sejam os sonhos. espíritos, mas, sendo todos nós espíritos, e estando conectados com o mundo espiritual, já que mesmo encarnados nós continuamos sendo espíritos, então há momentos em que o espírito estabelece uma conexão muito mais profunda com o mundo espiritual. E isso se dá principalmente nos momentos em que o encarnado se encontra numa condição em que ele está desligado do seu dia a dia, com tantas preocupações que nós estamos ali vivendo, com todos os compromissos que nós temos que atender, então é muito difícil que nós nos concentremos em algo fora daquela nossa realidade. Então, por isso, no momento do sono físico, a nossa mente mais tranquila tem essa possibilidade, tem essa liberdade de alcançar, então, essa conexão com o mundo espiritual. Então, esse é um dos pontos importantes, né, do porquê dessa conexão se dar com mais facilidade durante esse momento. Pode parecer algo óbvio, mas quando nós estudamos também sobre toda aquela atividade, bom dia professor, toda aquela atividade que acontece no plano espiritual, nós lembramos, por exemplo, estudando o livro Os Mensageiros, né, que recentemente nós terminamos a obra de André Luiz com a psicografia do Chico, as orientações que André Luiz recebia de Aniceto, que era ali o orientador, dizendo exatamente que o período noturno é um momento mais produtivo que os espíritos podem trabalhar junto com os encarnados, seja de uma forma positiva ou negativa. Porque nesse momento em que o indivíduo adormece, vamos dizer assim, é psiquicamente vulnerável e pode, então, sofrer essas influências. Então, tanto no caso de uma perseguição, tanto no caso de uma aproximação mais saudável, de uma influência mais saudável, é nesse momento em que tudo acontece. Então, nós lembramos, né, que ele dizia que chegou, então, naquele posto de socorro, que era aquela residência, né, no Rio de Janeiro, e aí, então, durante o dia, as pessoas frequentavam à vontade, mas durante a noite as coisas se tornavam muito mais intensas. Muitos espíritos se faziam presentes ali, organizando atividades nessa parte de influenciação dos encarnados para auxílio, no caso ali, daquele grupo, né. Então, se essa, por parte dos espíritos, né, nós recebemos essa influência durante esse período noturno, por nossa vez, nós percebemos também, por isso, então, vem a parte mais óbvia desse caso, é quando nós, então, nos conectamos com o mundo espiritual exatamente por estarmos desconectados das experiências do nosso dia a dia. E aí, então, nessa relação com o mundo espiritual, ela pode se dar de um modo, de um modo bastante profundo, bastante claro, ela pode se dar de um modo mais superficial, as lembranças podem surgir de um modo completo, elas podem surgir de um modo fragmentado, as lembranças podem vir com elementos que tentam interpretar aquilo que o espírito vivenciou. Então, essa terceira parte, né, nós podemos dizer que a segunda, que trata do psiquismo, do nosso psiquismo, e essa terceira parte, que trata da relação com o mundo espiritual, são as duas mais complexas, as duas situações mais complexas do sono, já que a primeira que nós tratamos, que é a influência do nosso cotidiano, depende muito daquele que o indivíduo está vivendo. E é muito natural, né, quanto mais estimulados nós somos, maiores são as impressões que aquelas experiências vão guardando. Então, é algo, praticamente, vamos dizer assim, automático, é algo mecânico, matemático, né, Você vive uma experiência, guarda essa lembrança, e a partir dali você tem o reflexo durante o momento do sono. Já no caso do psiquismo, quando nós trazemos, então, todos aqueles conflitos, aquelas imagens interiores, e mais o sonho, no caso da emancipação, quando nós vivemos experiências com o mundo espiritual, aí, então, essas são as duas partes mais complexas. Então, eu separei aqui pra nós, deixa eu ver, o Tic Tac colocou, né, nos meus tem o sonho da memória atual, e os de passeio espiritual, né, e ainda há aqueles, né, que tem lembranças pregressas ainda, né, Tic Tac, então, dependendo do grau de emancipação que esse espírito alcança durante o momento de sono, as suas experiências são muito intensas, né, e tem muitas vezes espíritos também que tem essa emancipação, e não aproveita absolutamente nada, até porque, pelo fato dele não acreditar que isso se torna uma realidade, essa descrença faz com que ele simplesmente fique, né, numa condição nula durante um momento tão importante que ele poderia aproveitar pra experiências aí mais especiais. Então, o item número 400, a questão, número 400, nós temos aqui, o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Então, quer dizer, encarnado, ele deseja permanecer, né, plenamente ali, ligado ao seu corpo físico. Então, a resposta, é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se embaraçado. Então, a princípio, quando nós falamos sobre estarmos encarnados, a ideia é, estou ligado ao corpo físico, e fico preso a ele durante toda a minha experiência aqui, como encarnado. Então, essa é a visão geral que nós temos. Só que, então, nós começamos a perceber que essa conexão, ela não é necessariamente um aprisionamento do espírito. Ele está ligado a ela, mas o espírito desfruta de momentos de liberdade, que para o espírito é muito prazeroso. Só não o é, quando essa liberdade acaba trazendo para ele algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia. Mas, do contrário, todo espírito gostaria, então, de ter esse momento de emancipação. se for para ele prazeroso, é óbvio que ele vai querer. Se não for prazeroso, então, ele prefere ficar acordado. Inclusive, nós lembramos que muitas pessoas passam por transtornos muito graves, muito graves no seu psiquismo, exatamente porque, durante os sonhos, vive experiências bastante perturbadoras. Então, ele tem medo de dormir. Então, esse é um ponto importante. Então, nessa questão 400, lembramos, então, estamos ligados ao corpo físico o tempo todo e não nos conectamos com o mundo espiritual. E aí, então, a resposta é o corpo físico é uma prisão. O espírito deseja a liberdade dessa prisão. Deixa eu ver aqui. Quem vem e quem aqui na vida quer se considerar um prisioneiro? Não, mas o detalhe, tico-teco, é que a ideia de nós nos vermos como seres materiais faz com que nós aceitemos essa condição de prisioneiros com naturalidade. Mesmo que nós tenhamos a nossa fé, que é o caso, por exemplo, que nós encontramos nas demais crenças, né, que diz assim, olha, você é um espírito, que você está aqui encarnado, não reencarnado, né? Encarnado. Tanto que nós temos ali a Nossa Senhora da Encarnação. Essa é uma expressão católica que mostra que estar encarnado faz parte também dos seus dogmas. ou seja, o espírito que nasce no Templo das Almas, ou seja lá onde ele é criado, e aí então ele encarna, ligado a um corpo físico, e depois então ele se liberta do corpo físico que ele desencarna, e volta então para o mundo espiritual, vivendo ali toda a sua trajetória para todo o sempre, né? Então, mas de um modo geral, a ideia da encarnação, ela é bastante, ela é bastante limitadora. A partir das nossas crenças, independente do espírito, ter ou não essa liberdade, o fato de nós acreditarmos que somos prisioneiros, nos coloca nessa condição de conformidade. Já quando nós começamos a estudar toda a potencialidade, todas as potencialidades da alma, a liberdade que ela desfruta, as experiências que ela pode vivenciar, como são os ensinamentos trazidos, tanto pela doutrina espírita, como outras técnicas, por exemplo, que não são espiritualistas, não são filosóficas, mas são apenas práticas, que é o caso, por exemplo, do projecionismo, e dentre outras crenças que considera a relação com o mundo espiritual, então, é uma possibilidade, mas muitas vezes falta o conhecimento e falta até o interesse em conhecer esse novo ambiente, né? Então, por isso aqui, então, somos prisioneiros, mas o fato de nós nos entendermos como espíritos, faz com que nós desejemos viver experiências. E alguns, inclusive, nesse desejo, acabam, então, como eu comentei, procurando técnicas para poder se libertar e vivenciar isso com mais tranquilidade e com mais proveito, né? Ninguém quer se sentir condenado por alguma coisa, nos achamos lindos, maravilhosos, começa por aí, né? A síndrome da vítima, né? Somos vítimas de tudo. Questão 401, vamos avançar um pouquinho mais. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Porque a ideia, né? Eu estou dormindo, meu corpo está dormindo, a alma está dormindo. Todo mundo dormindo, todo mundo inconsciente. Mas aí, então, quando nós começamos, mais uma vez, a conhecer todas as potencialidades do espírito, nós temos, então, a resposta, não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não cessa, não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, os liames, né? Essa conexão com o corpo físico durante esse momento, ela acaba, então, se afrouxando. esse afrouxamento que ele coloca, obviamente, é uma figura de linguagem, né? Porque ele não fica mais ou menos, a ligação não é mais ou menos intensa num momento do que a outro, né? Mas é que durante esse momento do sono, nós nos desligamos dos compromissos do nosso dia a dia e, portanto, isso facilita essa emancipação. E aí, então, o espírito se liberta parcialmente, porque ele não necessita do corpo físico. Esse é um repouso físico, não é o repouso do espírito. Embora muitos espíritos repousam porque acreditam estarem na mesma condição do seu corpo físico. E aí, coloca pra nós, então, ele percorre o espaço. De que espaço, exatamente, ele fala? Ele fala, na verdade, de qualquer ambiente. Nós temos aquele espírito que fica dentro de casa cuidando das suas coisas, nós temos aquele espírito que vai pra rua, nós temos aqueles espíritos que se deslocam a grandes distâncias e temos espíritos que realmente vão pro espaço viajando ali pelos mundos, pelos diversos mundos, alcançando distâncias e vivendo experiências que nós ainda não compreendemos. Mas, nesse momento, então, nessa liberdade, ele pode ir para algum lugar fazer alguma coisa com alguém. Não importa se você vai reencontrar um familiar, não importa se você vai desfrutar de algum tipo de prazer, não importa se você vai sendo atraído para um determinado lugar para encontrar ali os seus desafetos, ele vai viver alguma coisa. Hermes colocou, né, esse será meu próximo tema, né, beleza. Então, nesse caso, nós temos assim, que essa liberdade, cada espírito vivencia essa experiência de um modo muito particular. Bom dia, Dudu. não é apenas aquilo que ele quer, é aquilo que ele pode. Então, ele acaba vivendo, aproveitando esse momento para vivenciar experiências que isso diz respeito a ele, nas suas condições. Lembrando que ele vai construindo, né, essa sua estrutura psíquica, se nós podemos usar essa expressão, durante toda a sua vida. então, é uma experiência hoje, uma experiência amanhã, um novo aprendizado, a qualidade do seu pensamento, dos seus valores, então ele vai construindo ali o seu psiquismo para durante esses momentos viver experiências que são particulares a ele. Então, dificilmente alguém vai dizer assim, olha, eu fiz isso, tenta fazer também que você consegue. Não no caso da emancipação, mas de viver uma determinada experiência. De dizer assim, olha, eu encontrei com a minha avó que desencarnou durante os sonhos. Se você fizer também aquele relaxamento, você vai conseguir. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga, né, então, cada um vai viver uma experiência muito particular. Mas o que nós sabemos é exatamente isso, o espírito fica inativo. E aí então, como nós veremos, ele vai em busca daquilo que é do seu interesse, ou daquilo que ele se, ou por aquilo que ele se sente atraído. Tem inclusive o Maurício de Souza fazendo então aquelas tirinhas, ele já fez ali algumas tirinhas interessantes abordando temas relacionados com a doutrina espírita. Então, duas em especial, ele juntou ali duas das suas personagens, a Mônica e o Cebolinha, e fez ali uma história de reencarnação, onde no passado eles viviam num determinado reino, um era um cavaleiro, o outro era príncipe, e depois numa encarnação seguinte se reencontraram de novo, e depois numa outra se reencontraram. Bem bacana essa tirinha. então abordava a reencarnação. A outra tira era uma historinha relacionada com a Magali, coisa pequena, coisa de quatro, cinco quadrinhos. Então era com a Magali, a Magali dormindo, para variar, uma característica daquela personagem, sempre com fome, e aí então ela se levantou pela casa, foi mostrando tudo, chegou até a cozinha, abriu a geladeira, pegou aquela melancia, que é uma característica, um elemento sempre presente nas histórias dela, e depois mostra ela voltando para o corpo, e aí então depois ela acorda de manhã com fome. Então mostra assim, ela dentro de casa, indo em busca da comida, do objeto, do seu desejo, e depois ela volta para a cama, satisfeita espiritualmente, mas acorda com muita fome. Então até mesmo, em histórias, em tirinhas, nós encontramos esses tipos de relatos, o que é muito curioso, porque ilustra bastante essa situação. Então nessa 401, nós vimos então que o espírito jamais fica inativo. Ele então, não necessitando do corpo, ele tem essa liberdade de ir para onde ele é atraído, ou para onde ele deseja, e depois ter uma relação mais direta com outros espíritos. Vamos em frente, que nós vamos falar um pouco mais sobre a qualidade dessa relação. Questão 402, Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Ou seja, essa resposta reforça exatamente isso, Zéria, bom dia. Reforça exatamente isso, que o sonho é uma experiência que o espírito vivencia também, não apenas naqueles dois primeiros itens que nós comentamos. Ele diz assim, Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Bom dia, Marião. Frequentemente dizes, frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Similhança, né? Ou seja, não tem, não é nada real aquilo que eu estou vivenciando. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Pobres homens. Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Então, dos mais ordinários fenômenos da vida. Ou seja, esse nome, ordinários, significa exatamente que é um fenômeno que faz parte da ordem, que é algo natural. Não é um fenômeno, não é algo excepcional. Eu tive uma experiência sobrenatural durante a noite. Eu me comuniquei com alguém que tinha morrido. Para ele, isso é sobrenatural. Mas isso é natural a partir do momento em que nós consideramos o espírito como um ser ou como um elemento que não se encontra restrito exclusivamente à matéria. Mas ele desfruta dessa liberdade e a partir dessa liberdade natural, ele vai viver experiências de acordo com as suas condições. Por isso ele diz para nós, pobre homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Há essa pergunta de todas as crianças. O que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos quando dormem procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Desses fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados. Então vamos parar por aqui um pouquinho porque a gente tem aqui então quando os espíritos trazem para nós esses relatos bom dia Regina trazem para nós esses relatos geralmente nós encontramos respostas daquilo que os espíritos trazem numa condição normal de um espírito equilibrado. Ou seja, ele já chegou no mundo espiritual passou pela fase de perturbação já se adaptou ao mundo espiritual se encontra em desenvolvimento e aí então ele vai ver a realidade dele como espírito de um modo muito diferente que ele via quando era encarnado. Então essa é uma resposta que todos nós alcançaremos essa é uma condição que todos alcançaremos só que cada um tem o seu tempo cada um ali tem as suas dificuldades as suas limitações e aí então nesse caso ele vai então passar por etapas mais ou menos longas para que ele possa entender essa nova realidade que ele está vivendo. Nesse caso nós temos então os espíritos veem então os sonhos ou essas experiências durante o sonho como algo natural algo saudável compreende que é um espírito imortal compreende a sua condição de liberto parcialmente da matéria mas é aqueles espíritos que ainda se encontram num estágio de atraso é aqui então que vem a resposta dos espíritos continuando aqui o raciocínio isso para os espíritos elevados pois a massa dos homens que com a morte deve permanecer longas horas nessa perturbação nessa incerteza de que vos tem falado vão vão seja a mundos inferiores à terra onde antigas afeições os chamam seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui vão beber doutrinas ainda mais vis mais ignóbeis mais nocivas do que as que se professam entre vós e os que engendram a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ao acordar ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar oito ou nove horas de felicidade ou de prazer o que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa porque as conhecemos sem jamais ter visto e ainda o que explica a indiferença pois não procuramos fazer novos amigos vistos sabermos ter os que nos amam e os que nos querem numa palavra o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida por efeito do sono os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos e é isso o que faz que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar-se entre vós Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem para não falirem eles que vinham instruir os outros o sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu é o recreio após o trabalho enquanto esperam o grande livramento a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante a noite durante o sono mas observai que nem sempre que sonhais porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes então observai que nem sempre sonhais isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília então é exatamente o que nós comentamos há pouco frequentemente não resta mais do que uma lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília então é exatamente aquilo que eu comentei há pouco que aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano geralmente aquilo que traz em nós um maior impacto são as grandes preocupações então nós temos lembranças positivas por exemplo alguém que vai realizar uma grande viagem alguém que vai ter uma grande realização um grande encontro algo que vai proporcionar a ele um momento de grande expectativa de grande felicidade algo positivo ele pode antecipar isso também mas de um modo geral aquilo que causa em nós maior impacto são as preocupações porque diferentemente dos momentos de grande felicidade que nós vivemos as preocupações praticamente fazem parte do nosso cotidiano se fizermos uma estatística nós podemos encontrar a maior parte das pessoas sempre preocupada com alguma coisa todos os dias é um problema com saúde é um problema financeiro é um problema de relacionamento e aí então nessas preocupações todas é natural que a nossa mente registre essas imagens registre essas impressões e aí então nesse registro durante a noite ela faz uma reprodução uma reprodução muitas vezes imperfeita porque como é uma pré-ocupação nós nos antecipamos ao resultado daquilo que nós estamos vivendo e as preocupações sempre trazem para nós algo mais trágico e é natural então que a nossa mente produza nesse campo da ficção histórias que deem continuidade às nossas preocupações então no estado de vigília é aquilo que nós vivemos durante o nosso dia a dia à noite vem ali as impressões sem isso diz aqui para nós como explicar como explicariais esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes de resto vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos uma espécie tão antiga como a que conheceis mas que ignorais o sonho de Joana o sonho de Jacó o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos esse sonho é uma lembrança da alma inteiramente liberta do corpo a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava procurar distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrades sem isso cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé então essa resposta aqui depois vem um comentário de Kardec que eu já vou fazer a leitura com vocês aqui mas vimos nesse apanhado geral as colocações dos espíritos abordando todas as liberdades que o espírito desfruta ou toda a liberdade que o espírito desfruta mas vivenciando experiências muito particulares cada um dentro das suas condições deixa eu dar uma liga aqui na área de texto que vocês escreveram Tic Tac colocou a única coisa que não vem nos sonhos são os números pois é mas aquilo que eu falei para você Tic Tac nós temos histórias de pessoas que sonham me recordo até de um programa na Rede Globo de uma pessoa que sonhou com a borboleta que aí lembrava alguma coisa do jogo do bicho então toda a história desenrola em cima desse sonho e na verdade essa é uma obra de ficção que lembra muitas histórias da realidade pessoas que sonham com resultados de futebol resultados de corridas de cavalo como acontecia antigamente hoje é muito pouco nessa parte das hípicas mas no passado isso era algo muito presente então esses sonhos chamados de sonhos premonitórios é o que o espírito fez referência ali no final Tic Tac lembrou que também também temos a diferença entre sonhos dos adultos e os das crianças de colo também cada indivíduo vivencia experiências muito relativas à sua condição à sua cultura ao seu conhecimento ao seu modo de pensar cada um tem do seu Dudo colocou o sonho é uma carga energética fluídica vigorando o corpo físico e renovando o sono desculpe e renovando o espírito para um novo dia o sonho é diminuir o potencial guardado na memória que juntamos durante o dia a dia melhorando o nosso cansaço que certamente viria se não sonhássemos essa é uma definição a neurociência traz essa resposta então fisicamente há necessidade do descanso e psiquicamente o sonho é uma válvula de escape mas é exatamente aquilo que nós colocamos tecnicamente dentro de uma visão científica material essas seriam as definições só que muito mais do que simplesmente o espírito diminuir esse potencial guardado nós falamos de uma experiência espiritual nesse caso que é o que a doutrina traz para nós essa abordagem que a doutrina espírita traz respeitando e considerando tudo aquilo que é vivenciado pelos indivíduos dentro do mundo material dentro do seu universo material na sua condição de um indivíduo encarnado mas muito mais do que isso nós temos também essas experiências então nós podemos ver o corpo físico repousa para poder ali refazer as suas energias enquanto isso o espírito psiquicamente também tem ali essa válvula de escape esse extravasamento das emoções das ideias e tudo mais mas espiritualmente esse é o terceiro ponto que não é considerado aproveitando esse descanso do corpo físico e aí então nós vemos a perfeição das leis de Deus quando trata da reencarnação nos coloca em contato com o mundo físico sem perdermos o contato com o mundo espiritual mas como eu comentei há pouco pelo fato de nós estarmos tão ligados tão atentos em tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia é muito difícil nós termos um momento de conexão com o mundo espiritual você parar se concentrar nos trabalhos mediúnicos isso pode até acontecer mas no momento que você está ligado você está mexendo no celular olhando para a rua vendo televisão desenvolvendo o seu trabalho conversando com alguém mas aí é um momento do sono seja aquele cocheiro depois do almoço seja aquela dormida durante a noite para repousar aí então o corpo físico fica ali naquele estado de repouso e a mente do indivíduo também se desconecta da sua realidade e aí então é um momento oportuno para ele começar a vivenciar novas experiências aqui a resposta que o espírito trouxe para nós fala também dos tantos espíritos missionários que chegam entre nós munidos de muita coragem exatamente porque tem esse entendimento de que estarão ali sempre acompanhados por outros espíritos principalmente nesses contatos durante a noite durante o sono nós vamos então você será liberto parcialmente isso por causa de uma indução que facilita muito mais o desligamento temporário do espírito e parcial também e aí então ele terá essa conexão essa relação com os espíritos e ali então ele não apenas se desliga das dificuldades do dia a dia como ele então se refaz ali numa relação saudável recebe novas instruções então é muito interessante a gente perceber assim de como são ricas as experiências que o espírito vivencia durante esse momento de emancipação e ao mesmo tempo como esses momentos são ignorados por todos nós aqui encarnados porque nem sempre nós temos uma clareza daquilo que um sonho mostra para nós aliás essa é uma das grandes frustrações as pessoas por exemplo que se aproximam da doutrina espírita querendo um contato com o mundo espiritual para poder rever ali um ente querido rever ali um espírito amigo que desencarnou e aí então ele diz assim olha eu queria um contato com ele e é claro quando ele fala esse contato ele queria ali uma psicografia que é algo mais conhecido de todos nós nessa comunicação com o mundo espiritual mas aí vai dizer para ele assim olha mas faz o seguinte durante a noite você vai ter uma conexão com ele você vai adormecer e aí você vai encontrar com aquela pessoa e aí então vem aquele sentimento de frustração porque o sonho para nós ele acaba trazendo imagens climáticas nós nunca temos certeza será que eu conversei com alguém que desencarnou porque eu senti a saudade dela e essa saudade fez ali com que reavivassem lembranças e eu aproveitei e criei uma história em torno dessas lembranças ou será que de fato eu tive um encontro uma experiência mediúnica com aquele desencarnado então acaba sendo uma grande frustração mas a experiência em si ela é uma realidade só que a grande complicação que nós temos é que o estágio evolutivo em que nós nos encontramos é o estágio ainda de muito apego à realidade do mundo material por isso então nós mesmos criamos obstáculos para essa comunicação saudável e tão tão mais ampla com o mundo espiritual nós pensamos assim olha eu sei que eu sou espírita eu acredito no mundo espiritual mas essa correria do dia a dia essa minha vida é assim porque eu estou encarnado então na verdade nós estamos impregnados de ideias aqui do mundo encarnado dificultando então esse momento espiritual agora para aqueles espíritos que mesmo encarnados já trazem ali um grau de espiritualização elevado ele tem já um entendimento dessa realidade então ele sabe que nesse momento ele vai ter essa liberdade e ele vive em função dessa condição de espírito que ele é nós não vivemos essa condição nós sabemos tecnicamente entendemos isso no nosso intelecto mas no nosso dia a dia nós não conseguimos viver isso eis aí então os tantos obstáculos que nós criamos o Tic Tac colocou sabem que são revestidos com o poder dos espíritos sim de fato Dudu colocou às vezes me pergunto porque o sono noturno é melhor que o diurno os desdobramentos da noite para mim são mais leves os dias são mais pesados pelo menos para mim é a própria condição Dudu biologicamente nós precisamos de uma condição favorável para ter um repouso saudável experiências foram feitas de pessoas com pessoas que trabalham durante a noite e dormem durante o dia não é o mesmo sono pela claridade pelo relógio biológico porque você está vivendo aquele momento de ter ali as suas experiências durante o seu trabalho mas você sabe que você está fora da sua condição normal me recordo mais ou menos em 1995 me recordo de um eclipse que teve aqui no hemisfério sul e eu me lembro dessa data exatamente porque o Brasil foi privilegiado naquele momento e nós conseguimos registrar aquele eclipse me recordo de um de um zoológico em Foz do Iguaçu em que muitos biólogos naquela reserva do Iguaçu que está ali perto da riqueza eles fizeram experiências de observação com os animais e aí então era mais ou menos por volta das 10 11 horas da manhã e teve aquele eclipse solar então deu aquela assim leve escurecida porque a lua entrou na frente do sol naquele horário e aí todo mundo com espelhos com negativos tentando ali registrar aquele momento e no zoológico os animais rapidamente entraram em suas tocas porque para eles era o dia que estava anoitecendo mesmo sendo 10 horas da manhã eles acabaram de levantar outras experiências que são feitas são pessoas que moram por exemplo no Polo Norte naqueles países naquela região do Polo Norte em que nós temos ali principalmente na época do verão onde você tem ali seis meses de absoluta claridade as próprias residências são montadas com uma estrutura para que você possa ter ali o absoluto uma absoluta escuridão para que você possa repousar né então nesse caso nesse caso nós temos então ali essas experiências que mostram claramente que não dá para a gente ir contra a nossa natureza tá concheado vamos ver se melhora melhorou vamos lá melhorou né ok então por isso né sempre que nós tivemos sempre que nós temos essa esse momento de repouso durante a noite é quando nós realmente nos desligamos das preocupações do dia a dia não dá para a gente ir contra a nossa natureza né deixa eu ver aqui só um instantinho então voltando é esse é o caso que a gente vê né Dudu então assim durante a noite quando você tem aquele repouso mais profundo é quando você tem ali aqueles sonhos mais leves né agora durante a noite durante o dia assim é sempre aquela coisa mais perturbada não tem aquele desligamento completo né então dá para analisar tranquilamente esse essa experiência depois nós temos aqui embaixo então comentário de Kardec vamos lá aqui na questão 402 ainda ele diz assim os sonhos são o produto da emancipação da alma que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação olha só vida ativa e de relação significa que são as situações do nosso cotidiano que nós ficamos então nesse desligamento e nós temos então uma independência daí então a emancipação da alma se torna muito mais muito mais ampla daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu e algumas vezes mesmo a outros mundos daí também a lembrança que retrata que retraça na lembrança os acontecimentos verificados na experiência presente ou nas existências anteriores a extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos entremeados de coisas do mundo atual formam esses conjuntos bizarros e confusos que não parecem ter senso nem nexo a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho tal como um relato o qual se tivesse truncado frases ou partes de frases ao acaso os fragmentos restantes sendo reunidos perderiam toda a significação racional né então bem interessante aqui essa colocação essa análise de Kardec porque ele começou a trazer pra nós uma visão ampla sobre vários aspectos né então começando que ele coloca pra nós consideramos então primeiro ponto que o espírito que nós somos influenciados pelas experiências do dia a dia segundo que o nosso psiquismo também cria imagens de acordo com a nossa condição emocional né os nossos conflitos os nossos complexos e o terceiro que sim o espírito consegue se desligar do seu corpo físico e vivenciar experiências além do mundo material ou seja de experiências que são chamadas de metafísica né além da matéria agora dentro considerando apenas esse último elemento ou essa última experiência de emancipação nós temos ali vários tipos de situações que um espírito pode vivenciar é o caso por exemplo que ele pode se conectar com outros espíritos ele pode se deslocar pra outros ambientes como Kardec coloca até mesmo pra outros mundos nesse caso a gente claro vai sempre colocar nesse classificar nessa experiência os espíritos superiores os espíritos mais evoluídos né porque nós mal conseguimos sair do chão aqui de onde nós vivemos imaginemos viajar pra outros mundos né mas é uma possibilidade é possível sim todo mundo vivencia isso aqui no mundo físico raramente porque o espírito precisa de uma leveza de uma liberdade que nós ainda pessoas comuns a massa não tem essa capacidade então comunicação com outros espíritos vivenciar se deslocar pra outros ambientes conhecer outros lugares também pode acontecer inclusive se deslocar pra outros lugares e encontrar outros espíritos terceiro lembranças de existências anteriores pessoas que vivem sonhos repetitivos com ambientes com experiências com pessoas muitas vezes são ali lembranças que começam a aflorar na sua mente e aí pode gerar algum tipo de perturbação podem gerar algum tipo de perturbação ou não depois o outro ponto a parte de clarividência quando o espírito começa então a antecipar são muitos mas muitos os relatos que chegam pra nós de pessoas que tem sonhos premonitórios sempre antecipando grandes tragédias sejam pessoas que tem sonhos particulares aquilo que diz respeito a ela eu sonhei que eu não deveria ir pra tal lugar eu sonhei que eu não deveria ir por aquela rua eu sonhei que eu não deveria fazer aquela viagem então eu não faço e isso acaba depois tendo ali a preservação agora tem pessoas que sonham como foi o caso por exemplo lá das torres gêmeas em 2001 o tsunami em 2004 lá na ilha de Sumatra terremotos pessoas que sonham que não dizem respeito a ela essas experiências mas elas tem essa lembrança e aí nós já tivemos inclusive ali mecanismos que são mais simples de explicar que essas lembranças então já são antecipadas não sabemos ainda temos uma grande dificuldade né pra podermos entender de que forma que ideias futuras chegam até nós aqui no presente Kardec já explicou isso pra nós no livro A Gênese falando sobre essa parte da premonição que é como um espírito que quando ele sobe numa montanha ele tem uma visão mais ampla mas como é possível antecipar alguma coisa aí essa é a parte complicada alguém diz assim olha sonhei que uma pessoa da família vai ter um bebê e aí depois aparece alguém grávida na família então nesse caso de uma gravidez é fácil né porque é uma preparação reencarnatória existe toda a parte de comunicação então isso já é mais simples mas você antecipar um acidente por exemplo você antecipar uma catástrofe natural ou mesmo uma catástrofe que aconteça num acidente qualquer é até muito difícil de nós entendermos os espíritos falam é possível é como se o espírito visse isso mas como é possível antecipar nesse caso nós temos os espíritos envolvidos naquela experiência eles sabem das consequências há uma preparação no plano espiritual para aquilo que está por vir então nós vamos aprendendo isso depois mais claramente conforme nós somos nos ajustando no plano espiritual Hermes colocou lá em cima momentos nos sonhos que quando acordamos lembramos de ter encontrado com pessoas que dizemos não conhecer isso é explicado pelas diversas existências que tivemos em outras encarnações lembranças do passado Tico até colocou por experiência própria aprendi que nem tudo que sonhamos é lembrado claramente alguns apagam quase que imediatamente após acordarmos nem sempre realmente nós conseguimos na verdade não só apagam quase que imediatamente como tem lembranças que nós nem temos de experiências que foram vividas durante o sono quantas vezes nós dormimos e falamos assim olha não sonhei hoje não sonhei ontem não sonhei desde a semana passada e na verdade todos os dias sonhando mas nossa mente acaba não registrando mas exatamente por isso são experiências que não são tão impactantes tão marcantes para ficarem registradas na nossa memória nós não lembramos deixa eu ver aqui Hermes colocou né eu já tive um sonho desses né acordei e me perguntei já sonhei isso outras vezes eu também já parecia que já vi um filme repetido viu Hermes não é a primeira vez não a Mariam colocou né sempre tive sonhos premonitórios bem pontuais com familiares né que veio a se realizar né olha só então interessante essa experiência né talvez bom dia né o jogador de Chapecoense sonhou que o avião caía e ele e mais quatro pessoas sobreviviam né contou o sonho para a mulher mas ela não quis ouvir né esse é um dos casos que eu comentei com vocês de grandes tragédias né falei para vocês assim agora que são aquelas situações que dizem respeito a ele próprio ou dizem respeito a outras pessoas então quantas e quantas situações são assim e elas são realmente enigmáticas isso mostra exatamente a limitação da nossa ciência né porque ela diz assim olha o sonho é tal coisa o sonho é essa outra coisa mas de repente alguém tem um sonho como esse e a coisa se realiza como explicar é mais ou menos daquelas situações como acontece nos tratamentos médicos em que você faz uma cirurgia espiritual e acontece uma cura de uma doença que era incurável até então pelas nossas ciências tradicionais aí os médicos vão olhar os exames e dizer assim olha eu não sei explicar eu só sei que a sua doença desapareceu então nós temos assim vários elementos né que acontecem na nossa vida que vão além da nossa compreensão mais racional no que diz respeito ao conhecimento do nosso mundo material é aí que a doutrina espírita tem um grande trunfo quando ela pega esses elementos e consegue analisar por uma perspectiva que ela estuda profundamente que é a realidade do mundo espiritual e essa realidade do mundo espiritual muitas vezes se manifesta aqui no mundo físico e acaba depois quebrando qualquer tipo de ideia que nós temos quebrando paradigmas né Didi ou Miriam então quebra tudo aquilo que nós imaginávamos não já descobri tudo vem alguma coisa e muda tudo e essas situações são realmente impactantes e nós vamos ouvindo por isso nós temos aqueles que fazem premonição principalmente aqueles que gostam de um pouquinho de sensacionalismo que inclusive registram em cartório olha eu tive um sonho e registrei no cartório no dia tal aí a coisa aconteceu ele pega o negócio registrado e fala assim ó tá aqui ó eu avisei que isso ia acontecer porque enquanto nós falamos de espírito de um modo geral nós colocamos sempre isso no campo da fé tanto é assim que as nossas ciências não se interessam em estudar o espírito mas elas gostam de estudar o efeito da crença das pessoas no espírito sobre suas mentes sobre seus corpos mas estudar o espírito propriamente ela não se interessa porque é exatamente isso mas você não acredita em espírito ah não porque isso é coisa de religião e não é o que a doutrina vem trazer pra nós é exatamente isso a existência do espírito é uma realidade e nós temos que estudar essa realidade por uma perspectiva racional e não simplesmente como elemento de fé é um campo a ser explorado é um campo a ser compreendido como Kardec fez na época ele não passou a acreditar nos espíritos porque simplesmente disseram que existia ele começou a analisar os fenômenos que indicavam que eram ali indícios da existência dos espíritos e aí então ele procurou através daquela metodologia científica analisar exatamente qual era a origem daqueles fenômenos e nós temos os fenômenos hoje como é que você pode ignorar como é possível ignorar algo tão claro tão patente de uma cura considerada miraculosa de uma manifestação espiritual de um fenômeno no caso da mediunidade no caso dos sonhos você pode até dizer ah mas eu não me interesso por esse assunto você pode até não se interessar por esse assunto mas que existe algo ali que mereceria sua atenção e isso merece mas como é que você vai estudar isso então qual é exatamente ali a filosofia qual é exatamente ali a a doutrina que te possibilita um estudo mais racional e aí que nós temos então a doutrina espírita que nos traz essa metodologia porque não é simplesmente dizer assim olha tem outras coisas que podem explorar ótimo se essas outras coisas puderem trazer as respostas vamos a elas mas infelizmente nós não encontramos nada que conecte a metodologia científica com o reconhecimento do mundo espiritual ou você é só cientista ou você tem a sua crença claro que nós temos cientistas que tem as suas crenças mas eles não misturam uma coisa com a outra agora você juntar dois campos numa mesma filosofia e aí que entra a doutrina espírita então deixa eu ver aqui é nesse caso tic-tac essa parte da 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 não interpretação correta quem falava muito sobre isso era o Carl Sagan ele escreveu um livro que eu já comentei aqui outras vezes chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios vocês podem encontrar na versão digital em pdf para baixar no google só coloca lá que vocês encontram O Mundo Assombrado pelos Demônios não é um livro de ficção científica mas é um livro que fala desses demônios das crendices os demônios da superstição e aí então ele toca em vários pontos desde a crença nos fantasmas desde a premonição desde a abdução por alienígenas então ele toca em vários assuntos que são polêmicos principalmente lá nos Estados Unidos que é o universo deles lá e um desses aí era exatamente essa parte da premonição que o indivíduo sonhava com alguma coisa e aí então ele procurava fazer uma interpretação que justificasse aquilo que ele gostaria aí ele falava assim você fazer uma interpretação é como se você em vez de atirar uma flecha num alvo você atirasse a flecha e colocasse o alvo na direção dela porque você está interpretando do jeito que você quer porque você não consegue não tem clareza nas lembranças que são apresentadas são figuras são imagens confusas como Kardec colocou aqui então você faz uma interpretação dizendo olha não falei que eu sonhei com isso mas você poderia ter sonhado com outras tantas coisas então assim são enigmas ainda que a mente vai vivenciando que como não se tem resposta você coloca no campo da crendice mas que o fenômeno existe ele existe não há dúvida disso sim a ciência procura ela vai até onde ela pode a partir de onde ela não pode ela interpreta e essa interpretação ela é mutável nós já vimos aí várias vezes quantas experiências são mostradas para nós e quantas definições são mostradas para nós e de repente você se depara com uma situação que você não sabe como lidar e depois vem uma resposta futura e você acaba modificando continuando vamos lá só para a gente poder finalizar aqui 403 e tem bastante ainda deixa eu ver qual é a próxima aqui peraí aqui tá só para a gente tocar nesse ponto que que foi falado agora 403 por que não nos recordamos sempre dos sonhos aí nesse caso ele está falando nos sonhos no entendimento da emancipação do espírito tá porque é o que interessa para nós aqui no livro dos espíritos os sonhos eles podem ser vistos por outros ângulos para nós é exatamente da emancipação mas muito bem o espírito se emancipou viveu experiências específicas lá e por que que ele não se lembra nisso que chamais sono só tens o repouso do corpo porque o espírito está em movimento no sono ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhes são caros seja neste ou em outros mundos mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito mesmo por que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo então aí vem uma dificuldade também né as experiências que o espírito vivencia fica guardada na sua mente nem sempre aquilo que está na mente do espírito é registrada na memória corporal é registrada no seu cérebro nos órgãos do corpo daí então que nós temos ou fragmentos ou imagens confusas ou simplesmente ignoramos completamente aquilo que nós vivenciamos e nesse caso da liberdade para encerrarmos aqui o nosso encontro de hoje nesse caso da liberdade que o espírito vivencia mais uma vez é importante sempre considerar depende muito do grau de evolução que o espírito tem do seu grau de espiritualização para aquele espírito muito apegado à matéria muitas vezes ele dorme como o espírito como o seu corpo físico e adormece como espírito também outras vezes o espírito dorme o indivíduo dorme fisicamente o seu corpo adormece e ele então se levanta como espírito e fica sentado na beira da cama pensando ali em coisas que dizem respeito às suas preocupações e aí depois que ele volta então algumas vezes ele tem ali uma melhor clareza nas ideias ou a intensificação de uma determinada imagem que ele guarda na sua memória mas ele não se lembra de ter feito nada de especial exatamente porque ele não fez nada de especial nós não temos espíritos que desencarnam e não tem consciência que desencarnaram nós temos indivíduos que dormem e não se dão conta que estão acordados espiritualmente porque depende muito do ser da sua sensibilidade e da facilidade que ele tem para se emancipar ou não nessa emancipação que é o desprendimento muitas vezes o espírito se desprende com muita liberdade e aí então ele tem uma facilidade muito grande ele tem maior desenvoltura para poder vivenciar essas experiências e outras vezes ele fica muito restrito tudo depende das suas condições então pessoal fechando por aqui o nosso encontro de hoje nós teremos mais algumas questões para explorar aqui nesse tema nós paramos na questão número 203 nós vamos para 204 no próximo encontro continuando ainda abordando essa parte do sono e dos sonhos que como eu falei no início é o item número capítulo número 8 emancipação da alma quando nós estudamos então os espíritos se preparando primeiro ele vivendo no mundo espiritual capítulo 6 depois ele se preparando para poder reencarnar e tudo aquilo que ele vai viver para poder durante a sua reencarnação capítulo 7 agora ele já está reencarnado mas quando ele reencarna ele fica absolutamente preso no seu corpo físico aqui no mundo material aí então nós estudamos a parte de emancipação e depois o capítulo 9 ele não apenas se encontra encarnado mas ele também se encontra influenciado e aí então capítulo 9 nós teremos então a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo mas no próximo encontro então questão número 204 que é a próxima que nós vamos abordar aqui nesse capítulo número 8 emancipação que é a próxima